Chá de capim e limão serve como calmante. Chá de capim e limão serve como calmante. É uma boa alternativa de chá saudável. Além de serve como calmante. Os famosos chá detox, vem fazendo o maior sucesso e não é por acaso. Além de hidratantes e saborosos, os chá detox em geral tem ação desintoxiante. Isto é, ajuda o nosso organismo a eliminar toxinas. Aumentando assim o bem-estar e ajudando a prevenir inúmeras doenças. Existem chá detox para todos os gostos, deste chá que ajuda ao emagrecer, até chá que garantem um sono melhor à noite. Além disso, quanto ao preparo, não se preocupe. A maioria das receitas são feitas apenas batendo todos os ingredientes no liquidificador e servindo. Já em relação aos ingredientes, embora haja um ou outro mais exótico, de um modo geral são fáceis de serem encontrados. Benefícios dos chá detox, com a rotina pós-moderna. A correria do dia a dia e a má alimentação acabam contribuindo para aumentar os níveis de toxinas presentes no nosso corpo. Além das já produzidas naturalmente, ainda estamos em contato diariamente com agrotóxicos, medicamentos e agentes poluidores. O resultado dessa soma não é positivo. Essas substâncias, quando se encontram, sobrecarregam e atrapalham o pleno funcionamento do organismo. Ingredientes naturais, frescos e ricos em fibras, e também chamados de alimentos detox são os grandes responsáveis pela eliminação dessas toxinas. Eles agem junto com o fígado e têm a capacidade de filtrar e eliminar as substâncias nocivas do organismo. Então, vamos conhecer melhor os benefícios dos chá detox para a saúde. O chá detox ajuda a emagrecer e com saúde, pois eliminar toxinas, proporcionar saciedade e acelerar o metabolismo. Os chá detox agem como o diurético combatendo a retenção de líquidos. Os chá detox estimulam o funcionamento do sistema imunológico. Os chá detox melhoram o sistema digestivo. Os chá detox estimulam o funcionamento do intestino. Os chá detox hidratam a pele. Os chá detox melhoram o sono. Os chá detox aumentam a disposição. Os chá detox estimulam o desempenho da memória. Os chá detox são ricos em vitaminas e minerais essenciais ao organismo. Os chá detox aumentam a disposição ao longo do dia. Existem muitas vantagens desta dieta se comparada às outras. Não exige cardápios extremamente complicados que mais parecem um banquete para celebridades. Não causa mau humor e falta de disposição e também não provoca a compulsão alimentar que todas as pessoas passam após o período de uma dieta. A realidade é que a dieta detox é tão simples e prazerosa que seria injusto chamá-la de dieta porque, geralmente, esta palavra tem uma conotação negativa entre aqueles que querem emagrecer. Além disso, o mais correto seria chamá-la de hábito detox. Agora, vamos conhecer melhor os benefícios do capim-limão, camomila e maçã para a saúde. Benefícios do capim-limão O capim-limão é uma planta medicinal, também conhecida por erva príncipe, com odor semelhante ao limão quando suas folhas são cortadas e que pode ser utilizada no tratamento de diversas doenças, especialmente para problemas de estômago. O capim-limão serve para ajudar a digestão e é muito utilizado para curar problemas no estômago, além de tratar inchaços, depressão, agitação, insônia, infecções da pele, dor muscular, tosse, asma, catarro, dor de cabeça, febre, transpiração, pé de atleta, convulsões, doenças do fígado, reumatismo, rins, estresse, tensão muscular e pele oleosa. Benefícios do chá de camomila O chá de camomila pode ser preparado somente com esta planta medicinal ou numa combinação de plantas, como erva doce e hortelã. O nome científico da camomila é matricaria recutita, também conhecida vulgarmente como margaça, camomila vulgar, camomila comum, macela nobre, macela galega ou simplesmente camomila. Os principais benefícios do chá de camomila incluem O chá de camomila ajuda a diminuir a hiperatividade. O chá de camomila ajuda a calma e a relaxar. O chá de camomila ajuda a aliviar o estresse. O chá de camomila auxilia no tratamento da ansiedade. O chá de camomila ajuda no tratamento de problemas no estômago, a controlar a má digestão e a tratar as úlceras no estômago. O chá de camomila ajuda a aliviar o enjoo. O chá de camomila alivia cólicas menstruais. O chá de camomila ajuda no tratamento de feridas e inflamações. O chá de camomila ajuda a calma e remove as impurezas da pele. Benefícios da maçã A maçã ajuda a controlar certas doenças como diabetes, melhora a digestão, contribuindo para um melhor aproveitamento dos nutrientes e é indicada para quem deseja emagrecer, porque é rica em fibras e tem poucas calorias. Além disso a maçã é rica em antioxidantes, água e vitaminas, e por isso a maçã tem os seguintes benefícios para a saúde. A maçã ajuda na diminuição do colesterol ruim. A maçã ajuda no controle da diabetes, porque tem baixo índice glicêmico. A maçã ajuda a emagrecer, porque tem poucas e tem água e fibras que diminuem o apetite. A maçã melhora a prisão de ventre, porque as fibras solúveis desintoxiam o aparelho digestivo. A maçã aliviar as dores de gastrite e cicatrizar úlceras gástricas, pois as fibras formam um gel que proteja a mucosa do estômago. Então, agora que já conhecemos as propriedades benéficas do capim-limão, camomila e maçã. Então, confira agora a receita do chá de capim-limão para tirar a ansiedade. Ingredientes 10 gramas de alfazema 10 gramas de camomila 10 gramas de capim-limão 20 gramas de flor de laranjeira 10 gramas de folha de maracujá 20 gramas de mulungu 500 mililitros de vinagre de maçã 200 mililitros de chá feito com erva cidreira Modo de preparo Corte todas as ervas e coloque em um vidro com tampa. Adicione o vinagre de maçã e deixe descansar por 10 dias, com o recipiente bem tampado. Após este período, coe e misture um colher, sopa, em uma xícara, 200 mililitros, de chá feito com erva cidreira. Beba 3 vezes ao dia.